Oi gente, hoje eu trago pra vocês uma rotina capilar completa, eu vou fazer um tratamento de choque no meu cabelo pra gente já começar o ano assim com tudo, com o cabelo lindo, bem cuidado e assim gente, meu cabelo tá bem ressecadinho as pontas são bem assim, sabe? Já tem um tempinho que eu não paro pra fazer um tratamento assim, dando mais atenção fazendo uma rotina bem detalhada, sabe? Bem completa e é o que eu vou fazer aqui hoje junto com vocês eu tô usando vários produtos novos, testando várias coisas novas, então eu tô bem animada, bem empolgada pra compartilhar tudo com vocês então se vocês gostam de vídeos assim, de rotinas, já cliquem aqui no gostei e me contem aqui nos comentários quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal, vídeos de rotina, de cabelo, tratamentos, receitinhas caseiras, enfim, me contem tudo aqui nos comentários porque eu tô sempre de olho, eu gosto de pegar as ideias de vocês e juntar com as ideias que eu tenho e aí dá muita coisa legal, né? Então bora lá! Primeira coisa que eu vou fazer aqui é mostrar o estado do meu cabelo pra vocês esses dias eu fiz bastante penteado, fiz bastante coisa diferente então as pontas estão secas, mas ele tá com um acúmulo de produto, sabe? eu sinto que ele tá com esse acúmulo de gel assim na raiz, sabe? eu também usei modelador térmico em algum desses penteados pra dar um efeito diferente mas querendo ou não dar aquela ressecadinha, né? Nas pontas do cabelo hoje realmente eu quero caprichar na rotina e a primeira coisa que a gente vai fazer é um pré-shampoo eu vou usar um shampoo detox depois, mas antes de já vir assim direto com o shampoo detox eu quero fazer esse pré-shampoo pro cabelo não embolar muito, sabe? não ficar muito seco aqui eu vou fazer uma misturinha caseira mas antes eu vou começar aplicando o Easy Mix da Soul Power ele é um creme multifuncional, dá pra você usar como pré-shampoo também eu vou colocar aqui, ó, mais ou menos essa quantidade ele é muito cheiroso, gente, sério nossa, que cheiro maravilhoso e aí eu vou vir com o nosso querido azeite de oliva eu amo usar azeite de oliva, principalmente como pré-shampoo porque como ele tem esse cheirinho mais forte, assim se você colocar numa máscara de tratamento, por exemplo pode ser que o cheiro fique um pouco impregnado no seu cabelo depois então eu gosto de usar como pré-shampoo porque eu coloco bastante azeite de oliva mexo aqui com creminho e fica assim, perfeito mexe bastante e fica com essa consistência mais ralinha, assim, ó mas fica bem de boa de aplicar esse pré-shampoo é maravilhoso porque o Easy Mix, ele é bem hidratante tem várias vitaminas, depantenol e aí deixa o cabelo bem emoliente, sabe? bem hidratado e aí o azeite de oliva vem dando essa nutrida eu sinto que o meu cabelo fica super preparado pra esse shampoo detox que a gente vai aplicar depois vou só enluvando eu gosto de dividir, assim, duas partes pra aplicar o pré-shampoo fica bem prático e sério, gente, com esse vídeo eu já quero incentivar vocês aí a começarem o ano cuidando do cabelo aproveita aí, pega um final de semana se você estiver de férias, né? pega um dia que estiver tranquilo pra você ou então você pode adaptar essa rotina dentro das suas tarefas, né? dos seus afazeres, às vezes dos seus trabalhos de casa ou do seu serviço aí você pode ir adaptando a sua rotina eu vou fazer aqui um coque tcharam! vou deixar agir por alguns minutinhos e já volto voltei deixei agir por mais ou menos uns 10 minutos foi o tempo de organizar aqui colocar o tripé na câmera, vestir o maiô agora eu vou enxaguar, né? isso daqui, enquanto vai enxaguando eu vou desembaraçando também o cabelo vou pegar escova e vou desembaraçar e é muito importante você desembaraçar o cabelo antes do shampoo principalmente se for shampoo detox, viu? porque o shampoo detox dá aquela limpada, assim, bem profundamente se você tentar desembaraçar depois que você já aplicou o shampoo o cabelo embola muito e aí pode ser que dê nó, enfim sempre desembaraça o cabelo antes mesmo que você não faça um pré-shampoo como eu fiz mesmo que não seja um shampoo detox eu sempre gosto de desembaraçar antes prontinho enxaguei, desembarassei e agora eu vou vir com o shampoo vou usar o shampoo detox da Salon Line pego aqui uma boa quantidade e vou aplicando em todo o cabelo começo aplicando aqui na raiz e eu vou aplicar o shampoo em todo o cabelo porque eu quero fazer uma limpeza profunda já tem tempo que eu não faço, assim, essa limpeza profunda do shampoo detox em todo o cabelo nessas últimas semanas eu usei bastante óleo reparador, né? fiz muito penteado então eu quero fazer aquela limpeza profunda pra tirar todos os resíduos aí de produtos pra fazer com que o meu cabelo receba novos nutrientes tem muito tempo que eu não faço uma limpeza assim prontinho cabelos lavados quando você estiver enxaguando continua massageando bem em movimentos circulares e enxágua bem pra não ficar nenhum resquício de shampoo de produto porque esses shampoos detox eles vão rendendo assim no cabelo então você tem que ficar atenta se enxagou direitinho agora vamos pra máscara de tratamento eu tava bem na dúvida de qual produto usar tô querendo testar várias coisas diferentes mas como meu cabelo tá muito ressecado precisando de um tratamento power eu decidi usar esta máscara aqui da Diva Diva Curl ela é uma máscara mais cara, né? é uma máscara que costuma ser usada em salão também ela é bem power, né? então como meu cabelo tá precisando de algo pra dar aquele up eu vou usar ela vou colocar aqui umas duas a três colheres que é normalmente a medida que eu uso olha só, gente, como ela é consistente ela é meio puxentinha, sabe? duas vai dar acho que nem precisa disso tudo, hein? coloquei essa quantidade aqui e assim, você pode usar a máscara que você tiver aí aquela máscara que você tem e que você sente que é mais power e pode turbinar com várias coisas, né? tem várias receitinhas caseiras aqui no canal eu gosto muito de turbinar com depantenol que é aquele vidrinho assim que a gente compra na farmácia só que o meu acabou procurei, fucei aqui em casa eu jurei que tinha mas não tem e eu amo usar pra turbinar, né? pra fazer receitinha caseira então fica a dica aí pra vocês se o clima tiver úmido na sua cidade você pode usar glicerina também que é maravilhoso pra hidratar e glicerina é super barato o depantenol não é tão barato assim mas você consegue usar mais de uma vez, né? e agora eu vou turbinar com um óleo porque eu tô sentindo que as pontas do meu cabelo tão muito ressecadas e o óleo ajuda a dar aquela nutrida eu vou usar esse black oil da Soul Power óleo de rícino e o meu cabelo tem dado super bem, viu? com óleo de rícino vou misturar aqui mexer bem e pronto se vocês quiserem eu posso trazer depois um vídeo mais detalhado sobre essa máscara, né? como é um produto assim que é um investimento, né? se vocês quiserem eu posso até fazer um vídeo mais detalhado sobre ela sobre os produtos da Diva, né? produtos assim que são mais caros pra ver se vale a pena ou não se vocês quiserem eu posso trazer aqui pro canal, tá? me contem aqui nos comentários gente, olha só ficou uma consistência bem firme deu super certo porque o óleo de rícino tem um cheiro muito forte e a máscara tem um cheiro muito bom então deu uma equilibrada, sabe? vou começar dividindo aqui ah, se você quiser você também pode usar o azeite de oliva, né? pra turbinar a sua máscara é uma boa essa máscara eu acho que ela nem precisa turbinar assim com o óleo, sabe? porque eu acho que ela já é bem power mas eu quis usar hoje porque a cabeça está sério as pontas são bem tensas eu vou dar uma borrifada aqui com água porque meu cabelo já secou bastante ele ficou um tempo com a cara na cabeça e vou aplicando concentrando muito muito, muito nas pontas uma dica quando você for usar uma máscara que for mais consistente que tenha mais viscosidade que seja mais durinha e aí se o seu cabelo já estiver muito seco pode dar uma borrifada antes com água porque ajuda até a máscara ter uma melhor aderência no fio, sabe? não precisa ser muita água pra também o cabelo não ficar encharcado e acabar diluindo muito o produto mas é só pra ajudar a deixar tudo mais emoliente mesmo da mesma forma que eu fiz aqui antes ah, sobre o shampoo detox ele realmente limpa profundamente assim, na hora que eu fui dividir as mechas o couro cabeludo assim, bem limpinho sabe quando fica assim até fazendo um barulhinho assim? tá bem limpinho pensa num negócio que tá deslizando o cabelo tá assim desmaiando acho que eu vou gostar, hein? ah, e pra quem quer mais dicas de receitinhas caseiras postei um vídeo aqui no canal em que eu montei um cronograma capilar só com receitinha caseira muitas receitinhas caseiras nesse vídeo tudo prontinho é só você pegar e seguir ah, tanto essa máscara que eu tô aplicando quanto o óleo são liberados, né? o óleo ele é um óleo vegetal, né? liberado e a máscara também é liberada nossa, essa parte aqui ó, do topo da cabeça é a que mais tá ressecada sabe? que é a parte que fica mais exposta é a parte que eu fui puxando mais, né? nos penteados usando o modelador térmico e eu acho que o principal é porque é a parte que fica mais exposta mesmo pega mais sol ar-condicionado enfim prontinho apliquei em todo o cabelo agora eu vou fazer aqui um coque baixo e colocar a solquinha vou deixar agindo aqui por mais ou menos uns 30 minutos e já volto voltei deixei agir aí por um tempo enxaguei condicionei e deixa eu só mostrar pra vocês o brilho que está o meu cabelo sem nada e já tá definido, né? assim, sem finalizar nem nada tá muito macio o que eu senti foi o cabelo muito regenerado assim, é como se ele tivesse mais encorpado e aí agora eu vou finalizar o meu cabelo e volto pra mostrar depois o resultado final pra vocês, né? dar as minhas considerações finais e é isso voltei gente finalizei o meu cabelo deixei ele secar naturalmente um pouco depois eu vim com o secador pra desencolher, né? que vocês sabem que eu amo e eu tô apaixonadíssima sério meu cabelo tá extremamente macio é o que eu consigo assim, sentir de cara o brilho tá demais, sabe? tá muito, muito, muito brilhoso e eu percebi isso que eu falei com vocês que o cabelo ficou encorpado sabe? então, gente é o que eu sempre falo vale a pena você tirar um tempo pra fazer uma rotina mais detalhada sabe? eu tô apaixonada olha só meu cabelo parece até mais escuro assim, de tanto brilho isso porque eu tava com uma tiarinha aqui, ó e aí deu uma marcadinha aqui assim na raiz e porque eu bati secador, né? o secador costuma deixar o cabelo mais opaco mas olha só tá brilhando muito ainda eu simplesmente amei e como eu falei me contem aqui nos comentários quais os próximos vídeos de cabelo de beleza de maquiagem que vocês querem ver aqui no canal eu tô sempre de olho eu tô com várias ideias também vários temas bem legais e eu quero juntar com as ideias de vocês um beijo fiquem com Deus e até a próxima tchau